No coração de cada manhã, antes mesmo do sol despertar, existe um artista que molda o sabor dos nossos dias. O profissional de planificação. Sua jornada começa quando a cidade ainda dorme. E seu trabalho, invisível para muitos, é o que desperta sorrisos e alimenta almas. Você é o mestre da massa, o alquimista que mistura tradições e inovação, criando delícias que transcendem gerações. Cada pão, uma promessa de conforto, cada bolo, uma celebração de alegria. Nesse dia especial, agradecemos a você, que traz o sabor da felicidade às nossas mesas. Sua dedicação é o fermento que eleva nossos dias. Seu talento, a crosta que nos envolve em calor e gratidão. 8 de julho, Dia do Panificador. Instituto Mix. Aprenda, empreenda e cresça. E aí